Eu sei que é difícil, você faz isso toda hora e faz isso no livro praticamente quase em cada página, mas o que são as milícias do Rio de Janeiro? O que é essa República das Milícias? Sintetizar para situar o nosso público aqui, meu querido. Por favor. As milícias são um tipo de negócio criminal e organizacional nos territórios que surgiu principalmente depois dos anos 2000. Surgiu num contexto de medo e pavor dos fluminenses e cariocas, com os conflitos existentes na cena criminal vinculada ao varejo da droga. No caso do modelo de negócios da droga varejista no Rio, é muito calcado no domínio territorial fortemente armado, com fuzis, que provocava, muitas vezes, conflitos no meio da cidade. E, a partir disso, os paramilitares começaram a se fortalecer com o discurso, principalmente na Zona Oeste do Rio, que eles iriam controlar território para funcionarem como uma espécie de autodefesa comunitária ou como um antídoto para a expansão do tráfico de drogas nesses lugares. Nesse primeiro momento, eles tinham esse discurso de contra-expansão do tráfico. Com o tempo, para se financiar, eles começaram a explorar as receitas desses territórios, extorquindo moradores, extorquindo comerciantes, fazendo uma série de negócios para explorar a economia local, mas abusando no preço da venda de gás, de internet, de gato net, de TV a cabo, invadindo áreas protegidas ambientalmente para construir casas, depois prédios, que eventualmente vinham a desabar, organizando a venda de cigarros piratas e ampliando e diversificando, atuando com comercialização de areia. Enfim, a criatividade aqui não falta. E, ao mesmo tempo, orientando ou dirigindo as eleições nesses territórios, tanto impedindo o surgimento de candidaturas oposicionistas ou de candidatos oposicionistas que fizessem um discurso ou se projetassem combatendo esses grupos, e, ao mesmo tempo, intimidando as pessoas para que votassem neles. Então, eles tinham uma grande ascendência, principalmente nos parlamentos municipais e estaduais, e conseguiam eleger muita gente tendo, então, portanto, juntando esse poder econômico e financeiro junto com o poder político crescente. Então, isso, com o tempo, permitiu que eles se espalhassem pelo território e fossem um tipo de grupo criminoso dominante. Hoje, a gente fez um levantamento em 2020, em relação a 2019, a milícia, de acordo com esse levantamento feito a partir de ligações para o Disque Denúncia, mais de 30 mil, a gente conseguiu identificar que mais de 50% do território do Rio hoje é controlado por grupos milicianos, sendo que o tráfico é 20 e tantos por cento, 30%. O que sobra desse território? Exato. Sobe o Cristo, a orla da Zona Sul, pouca coisa. Pouca coisa. É uma situação dramática.